Vamos lá pessoal, a gente vai seguir com a análise dos suprimentos, a auditoria do disponível e agora a gente vai se debruçar sobre a conciliação bancária, que é um procedimento feito para confrontar o saldo do razão com o extrato bancário com a finalidade de se identificar lançamentos indevidos, tá? Então a conciliação bancária visa identificar a integralidade dos lançamentos do grupo disponível e a gente vai fazer isso como? Confrontando o razão contábil, opa, vamos lá, confrontando o razão contábil com o extrato bancário, tá? Por enquanto tá solto pra você, você vai entender agora, olha só, o saldo do razão da conta bancos, ele nem sempre vai coincidir com o extrato bancário, né pessoal? Então quando eu digo lá na minha contabilidade que a minha conta bancos tem um saldo de mil, o meu extrato bancário, ele pode ter, por exemplo, novecentos, né? Novecentos a crédito no caso, no extrato bancário a anotação é reversa, né? O crédito, o saldo credor é o saldo positivo. Então por que eu tenho mil na minha contabilidade e no extrato bancário diz que eu tenho novecentos? É comum acontecer isso porque quando você tem, quando você emite um cheque, por exemplo, automaticamente você baixa na sua contabilidade a conta bancos, mas no extrato bancário esse cheque só vai se refletir algum tempo depois, quando ele for sacado. Então nós sempre temos diferenças temporárias entre o razão contábil da conta bancos, a contabilidade e o extrato bancário. E através da conciliação a gente começa identificar todos esses lançamentos que geram essa diferença para poder concluir se de fato é uma diferença temporária ou é um equívoco que precisa de acertos, né? Então olha só, o saldo do razão nunca coincide com o extrato bancário porque às vezes nós temos lançamentos que constam no extrato e ainda não constam na contabilidade, né? Como taxas bancárias, muitas vezes que a gente só vai tomar ciência no momento em que tem que verificar os extratos, podemos ter um saque fraudulento, podemos ter receitas omitidas, né? Então assim, depósitos bancários sem comprovação de origem. Então pode acontecer de o extrato não coincidir com a contabilidade, isso acontece muito, não só por erro, por fraude, mas também pelas situações normais transitórias. Nós poderemos ter também lançamentos na contabilidade que ainda não constam no extrato, então as duas variações são possíveis. Podemos ter lançamentos no extrato que ainda não estão na contabilidade e podemos ter lançamentos na contabilidade que ainda não estão no extrato bancário. Um exemplo de lançamento que já está na contabilidade mas não consta no extrato é um cheque emitido que ainda não foi sacado, um cheque recebido e devolvido como sem fundo, né? Quando a gente recebe um cheque, pessoal, o que a gente faz? Na contabilidade a gente registra logo aqui na nossa conta bancos, recebi um cheque mil, mas aí você deposita esse cheque no banco e o banco não compensa em razão de não ter fundos. Logo, na nossa contabilidade vai ter mil, mas no banco vai ter zero, então isso gera diferença também. Lançamentos fictícios e por aí vai. Então, erro, fraude pode gerar essas diferenças entre extrato e contabilidade, mas também nós temos situações perfeitamente normais que geram diferenças, como um cheque que você emitiu, um cheque que você recebeu, que automaticamente você já reconhece na sua contabilidade, mas o extrato bancário só vai refletir essa operação alguns dias depois em razão dos prazos de compensação, ok? Como é que a gente faz a conciliação, pessoal? A gente faz confrontando o razão com o extrato bancário. Qual é a sua metodologia de pensamento, né? Eu vou fazer aqui o seu pensamento. Claro que na prova você vai simplificar esse raciocínio, vai fazer a continha de somar e de subtrair, mas eu vou fazer aqui o processo longo para você captar a ideia. A gente faz confrontando, então a gente vai usar os tiques, né? O verbo ticar que o auditor utiliza aí. A gente tem saldo na conta bancos, na contabilidade com o saldo de mil e o extrato bancário na mesma data com o saldo de mil. Então, tá certinho, né? Os saldos estão batendo nesse momento inicial. Bom, aí se desenvolvem as operações do mês. Tive um recebimento aqui, número 1, registrei na minha contabilidade 200. Aí o que é que eu faço? Eu olho no extrato bancário se esse lançamento aqui, a conta bancos, já está reconhecido no extrato. Aí eu verifico que já está, ó. Então o que é que eu vou fazendo? Eu vou ticando, ó. Esse está, esse está. Recebi aqui o nosso recebimento 02 de 500. Verifico que ele já está também no extrato bancário. O que é que eu faço? Eu marco aqui, ó. Esses não me interessam. Fiz um pagamento na minha contabilidade, ó, 200. Esse pagamento já apareceu no extrato? Já apareceu. Então, ó, vou marcando aqui. Veja que nesse momento o saldo da contabilidade é igual ao saldo do extrato bancário. Até aqui está tudo certinho. Mas aí eu emiti um cheque, registrei o cheque na contabilidade, a emissão, né, creditei bancos. Mas quando eu vou olhar no extrato bancário, ó, não tem nada ainda. Isso me leva à seguinte diferença. O meu saldo na contabilidade da conta bancos, ó, passa a ser 700, uma vez que eu já reconheci esse cheque. Mas no extrato bancário ainda está em 1.500. Qual é a missão que eu tenho aqui? Identificar qual é a diferença, né? Identificar qual é o lançamento que está gerando essa diferença, para que eu possa concluir se é um lançamento que é só temporário essa diferença, ou se é um erro, um lançamento fraudulento, um lançamento fictício, né? Então é para isso que eu uso a conciliação bancária. Eu preciso identificar por que a minha contabilidade diz que o saldo da conta bancos é 700 e o meu extrato bancário diz que o meu saldo é 1.500. E como é que eu vou fazer isso, pessoal? É uma operaçãozinha matemática, ó. Eu sempre começo do saldo do razão para chegar no saldo do banco, tá? A gente precisa escolher um caminho, eu sempre escolho esse caminho, porque eu acho mais fácil. Mas como se trata de matemática, a conta você pode fazer de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Vai dar no mesmo. Então eu sempre começo aqui, ó, saldo do razão. O que é que a gente tem no razão? 700. Saldo do banco, quanto é que a gente tem, ó? É só olhar aqui, ó. Tenho 700 no razão e tenho 1.500 no banco. Saldo do banco, então, 1.500. Eu preciso fazer essa continha aqui nesse sentido, ó. Eu preciso começar de 700, preciso somar e subtrair aqui todos os meus lançamentos pendentes, X, Y, Z, de modo que o resultado seja 1.500. Então eu já sei, eu preciso identificar 800 aqui, né? No nosso exemplo, é apenas um lançamento, mas poderiam ser vários lançamentos, poderiam ser lançamentos a crédito, a débito. Então a operação matemática que você vai fazer é essa. Você vai começar do saldo do razão, identificar aqui o nosso X, Y, Z, de modo que o resultado final, aquela continha da prova dos 9, né? Chega, chega a 1.500. Vamos evoluir nessa situação aqui, tá? Como é que a gente vai destrinchar essa operação? A gente vai começar do saldo do razão e vai chegar no saldo do extrato. É isso que eu fiz nesse quadro aqui. Só que eu vou destrinchar agora essa parte aqui, ó, dos lançamentos pendentes. E como é que a gente faz isso? A gente precisa separar débito de um lado e crédito do outro. Essa é a forma didática pra você fazer uma conciliação. Então, todos os débitos que estão na contabilidade, na conta bancos e não estão no extrato bancário, eu vou separar de um lado. E todos os débitos que estão no extrato, mas não estão na contabilidade, eu vou trazer também pra esse mesmo lado. Depois eu vou olhar todos os créditos pendentes, ou seja, todos os créditos que constam na contabilidade e não constam no extrato. E todos os créditos que constam no extrato e não constam na contabilidade. Então, eu vou separar assim, né, mentalmente, separe assim. Todos os débitos pra um lado, né, débitos pendentes. E todos os créditos do outro lado. Porque a gente vai precisar distribuir esses débitos e créditos na nossa continha matemática aqui, ó. Então, ó, eu vou separar aqui, ó. Nós debitamos e o banco não creditou. O banco debitou e nós não creditamos. Ou seja, todos os débitos eu vou separar desse lado aqui. E vou identificar o total de débitos, né, aqueles débitos que só tem uma perna. Débitos que estão em um documento e não estão no outro documento, tá? Depois eu vou separar todos os créditos, ó. Nós creditamos e o banco não debitou. Banco creditou e nós não debitamos. E aí eu vou identificar o total de créditos que são pendências. E aí eu vou fazer essa continha aqui, ó. Saldo do razão menos o total de débitos mais o total de créditos deve bater com o saldo do extrato. Então essa continha aqui, ó. A menos B mais C, que a gente deve fazer aqui, ó. Então, ó, 700 menos o total de débitos mais o total de créditos deve ser 1.500, tá? É isso que a gente precisa raciocinar. Uma dúvida aí que sempre surge, pessoal, é que os lançamentos no extrato bancário, eles têm uma anotação reversa, né? Quando aparece um crédito no seu extrato bancário, é algo bom. Mas na sua contabilidade, o crédito na conta banco significa saída de recurso. Isso acontece porque o extrato bancário, ele é a reprodução da contabilidade sob a ótica do banco. Então quando você coloca um dinheiro no banco, quando você deposita um recurso no banco, aparece crédito no seu extrato. Porque no banco, o que o banco fez? Ele debitou caixa e creditou passivo, né? Porque ele tem uma obrigação com você. Ele tem a obrigação de entregar esse recurso assim que você pedir. Então por isso a anotação é reversa no banco. É porque no extrato bancário nós temos a contabilidade sobre a ótica do banco e não sobre a sua ótica, tá? Então na sua contabilidade, o débito é algo bom. Entrou o recurso no banco. No extrato bancário, o débito é algo ruim porque saiu o recurso, né? Porque o banco lá quitou o passivo que ele tinha com você, tá? Então assim, por isso nós temos essa anotação reversa em relação ao extrato bancário e a sua contabilidade. É porque o extrato bancário é a contabilidade do banco. Então é sobre a ótica do banco. Por isso que a gente tem isso aqui, nós debitamos e o banco não creditou. Então toda vez que você faz um débito na sua conta bancos, na sua contabilidade, o banco precisa acreditar lá. Porque ele está representando o ingresso de um recurso. Então o banco tem uma obrigação em relação a você. O banco está constituindo um passivo. Por isso que ele acredita no extrato, tá bom? Então após separar os débitos de um lado e os créditos do outro, a gente consegue fazer essa continha aqui e resolver a conciliação. Vamos ver aqui como é que pode aparecer em prova isso aqui. O auditor constata que uma conciliação bancária preparada pelo auditário está correta. Se a partir do saldo presente nos livros contábeis, ou seja, o saldo do razão, chega ao saldo do extrato bancário. Então a gente começa, saldo do extrato bancário, 1.500. Então eu preciso identificar aqui as nossas pendências, que serão de 500, de modo a que esse saldo do extrato bancário esteja correto. Como é que eu vou fazer isso? Olha só, a gente chega a partir do saldo presente nos livros contábeis, ou seja, a partir do razão, a gente chega ao saldo do extrato bancário, ok, mediante a soma de quê? Vamos lá, o que é que a gente precisa fazer, pessoal? Olha só, a gente precisa, olha o nosso esqueminha aqui, a gente precisa, a partir do saldo do razão, chegar no saldo do extrato, ok, mas de que forma? A gente precisa subtrair aqueles débitos que estão em um documento e não estão em outro, e nós precisamos somar com os créditos que estão em um documento e não estão em outro, né? Então olha só, saldo na conta bancos na contabilidade, ou seja, o saldo do razão, eu preciso subtrair os débitos, né? Olha só, os débitos que estão em um documento e não estão em outro. Depósitos em trânsito é um lançamento que eu já fiz na minha contabilidade, né? Eu já reconheci esse depósito na minha contabilidade, mas como ele está em trânsito, o banco ainda não reconheceu. Então se trata de um débito já reconhecido na minha contabilidade que o banco não creditou no meu extrato, né? E o que é que eu faço com débitos que estão em um documento e não estão em outro? Eu preciso separar esses débitos, né? Estou separando aqui. Então o meu primeiro débito de uma perna só é esse, depósitos em trânsito. O segundo elemento que a questão traz é cheques sem fundos. O que é que acontece com cheques sem fundo? Você quando recebe um cheque, automaticamente você reconhece na sua contabilidade. Debita bancos, né? Acredita receita, acredita em qualquer coisa. Você debitou em bancos. Só que esse cheque nunca vai entrar porque ele é sem fundo. Então o extrato bancário nunca vai reconhecer esse cheque. Então o que é que eu tenho? Eu tenho um débito que está em um documento, que é a minha contabilidade, e não está em outro. Você vai sempre procurar elementos que estão em um documento e não estão em outro. Lembra que no começo a gente ficou ticando os valores? O que está em um e o que está em outro não nos interessa. O que nos interessa é o que está em um documento, mas não está em outro documento ainda. E um cheque sem fundo é um documento assim, é um débito de uma perna só. A gente reconheceu na contabilidade, mas o banco nunca vai reconhecer porque é sem fundo esse cheque. Então a gente vai lançar aqui, ó, débitos que nós fizemos na conta bancos e os bancos não reconheceram ainda. Então, ó, cheques recebidos sem fundos seria débitos que estão em um documento e não estão em outro. Qual é o terceiro elemento aqui que a questão traz? Cheques ainda não descontados. O que é um cheque ainda não descontado? É um cheque que você emitiu, portanto você automaticamente baixou da sua contabilidade, né? Como é que você baixa da sua contabilidade um cheque que você emite? Credita, bancos e debita o pagamento de qualquer coisa, né? Então você já fez esse lançamento na contabilidade. Só que o extrato bancário não aparece ainda porque a pessoa não foi lá sacar esse cheque. Então nós temos um crédito de uma perna só. E lembra que na conciliação bancária a gente precisa identificar lançamento de uma perna só, né? O que está em um documento e não está em outro documento. Então, ó, o cheque emitido e ainda não sacado é um crédito. Vamos voltar aqui ao nosso esqueminha para a gente enxergar melhor. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lack. Inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, um demonstrativo para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na LAConcursos nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a LAConcursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente mais 320 horas e está em gravação, há alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$ 10,00. 10 parcelas de R$ 10,00 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado, foi publicado o edital, foi publicado o edital e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as atuerações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí com certeza ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, R$ 37.418. Gente, você tem aqui R$ 28.418, mais uma verba indenizatória de R$ 9.000. Então, você tem aí R$ 37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente e eu peço um voto de confiança. Vem estudar aqui na Lá Concursos que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clique aqui, fala lá com o nosso atendente. Nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos. A gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus.